Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda E hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Elite Select As multifaces do Elite Select Quais são os cartões que eu posso ter Elite no Santander? E por que é diferente um do outro além da bandeira? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje E aí Andrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia Há um tempo atrás eu falei pra você que assim que meu cartão Black Merit E o Limit de Visa e Master chegasse Eu faria um vídeo e mandaria aí pro canal Abraço pra você, abraço aos membros Abraço pra toda a galera que participa das lives aí Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada Antes de ser membro galera Eu tinha esses cartões aqui E agora eles estão aposentados, sabe por que? Dá uma olhadinha aí As dois ali Meus três queridinhos, meu Black Merit E meus dois no Limit de Visa e o Master Abraço pra todos aí Gente, nós temos aqui nas mãos Os cartões Elite Santander A versão antiga logicamente Este é o Elite Mastercard Select Este daqui é o Elite Visa Platinum Este daqui é o Elite Platinum Mastercard Porém sem o nome Este daqui é o Elite Mastercard Com a bandeira Mastercard diferente E temos o Elite com agência e conta O Elite sem agência e conta E o Elite somente crédito E eu vou explicar pra vocês Por que Elite múltiplo, débito e crédito Por que o Elite somente crédito Por que o Elite sem nome Por que o Elite com nome E aí nós vamos tratar deste assunto Sobre esses cartões Elite Select Este é o novo cartão Visa Platinum Elite Santander Select E este é o novo Elite Mastercard também Santander Select Ele veio nessa versão meio grafite pro preto Logicamente, né? Ficou mais bonito teoricamente Parece um cartão realmente Black e tal Infinity No entanto, o que diferencia ele Para um cartão Black e Infinity É o logo da Visa Platinum Teoricamente seria isso Que diferenciaria um cartão dessa versão Porque ele está muito bonito Logicamente para a versão Visa Platinum E Mastercard Platinum Renda mínima para solicitar este cartão Elite Na versão Visa Platinum Ou Mastercard Platinum É de R$ 7.000 Ou ser cliente Van Gogh Ou ser cliente Select Para ter estes cartões Elite Anuidade deste cartão é 12 parcelas de R$ 46,50 Podendo ficar livre da anuidade Conforme regras que eu vou explicar para vocês Se você for cliente Van Gogh Ou cliente Select, no caso Nós estamos falando do Select Você já ganha de cara pedindo este cartão 50% de desconto na anuidade Lembrando que a anuidade deste cartão É 12 parcelas de R$ 46,50 Ou seja, se você é cliente Select Você tem desconto de R$ 23,25 Ficando então R$ 23,25 Para você pagar na anuidade deste cartão Porém, se você gastar R$ 2.000 Ou mais Você isenta mais 50% da anuidade Isentando então 100% anuidade do cartão Então ficou assim Cliente Select ou Van Gogh Ganha um 50% de desconto Adquirindo estes cartões Elite Visa Platinum Ou Mastercard Platinum Tá certo? E se você gastar mais R$ 2.000 por mês Isenta mais 50% Ou seja, totalizando 100% de isenção da anuidade Mas, se você não é cliente Van Gogh Nem Select Vai pagar 100% anuidade cheia Que é R$ 46,50 No entanto, se você gastar R$ 4.000 ou mais Isenta uma anuidade do cartão para não Van Gogh E não Select Gastando R$ 4.000 ou mais Você tem direito até 5 cartões adicionais Inteiramente grátis com estes cartões O cartão pontua 1.5 por dólar gasto Em todas as suas compras que fizer com o cartão Elite Compras nacionais, compras internacionais, aplicativos, entre outros O cartão tem a tecnologia contactless por aproximação Onde você irá pagar por aproximação com o seu cartão de crédito Elite Também é possível solicitar as pulseiras por aproximação do Santander Além de tags entre outros produtos por aproximação que o Santander tem Você também pode cadastrar nas carteiras digitais junto ao Santander As maiores carteiras digitais do Brasil e do mundo o Santander tem também Se você comprar com esse cartão no Shopping Sfera você também ganha cashback Esses cartões participam da promoção bateu ganhou Pode ainda acelerar os pontos junto à promoção Se você quiser usar os aceleradores de pontos também tem no Santander Cinemas com desconto teatros também Bem, agora a multiface dos cartões Elite Não sei se você já sabe, mas é possível solicitar um cartão Elite do Santander Diretamente nas agências do banco sem ter o seu nome Ficaria desta forma aqui, sem o nome Você vai na agência, solicita o cartão e eles emitem para você o cartão na hora Você sai com ele na palma das suas mãos podendo usar o cartão desta forma Mas se você quiser ligar na central de atendimento e pedir o cartão novo Elite Sem o nome, também eles emitem para você sem o nome o cartão de crédito Elite do Santander Mas se você é aquela pessoa que quer o cartão completo débito e crédito Múltiplo débito e crédito com agência e conta e o seu nome Você pode solicitar na central de atendimento que eles emitem desta forma para você O cartão com agência e conta, o seu nome e o número do cartão impresso normalmente Mas se você quer um cartão apenas na versão crédito sem ser débito Eles emitem para você também apenas o cartão crédito com o nome sem agência e sem conta corrente No entanto, se você quiser o cartão múltiplo débito e crédito E quer o cartão com agência e conta, também é possível Ou seja, você tem várias opções de solicitar o seu cartão Elite Santander Select Com nome, sem o nome Com agência e conta, sem agência e conta Múltiplo débito e crédito ou apenas crédito Ou apenas débito, também pode Pois é, você tem todas as possibilidades de solicitar esse novo cartão agora Desta forma que eu acabei de falar para você Leandro, eu vou abrir uma conta agora na agência Select Eu já posso sair com esse novo cartão? Conforme você está falando? Sim! Você vai entrar na agência Select e vai sair com esse cartão impresso já Desta forma para você aqui, sem o nome E depois, se você quiser pedir o cartão com o nome Basta ligar na central e pedir uma segunda via que vai chegar para você com o nome Lembrando que na hora que você for ligar na central Você pede para o atendente emitir o cartão com o nome Na função múltipla Débito e crédito E que apareça a agência e conta do seu banco na frente Conforme eu estou mostrando para vocês aqui Junto na palma da minha mão Este é o completo Débito e crédito Lógico que aqui eu estou mostrando na mesa As versões antigas Mas a versão nova é essa que eu estou mostrando aqui Na tela do vídeo Leandro, vale a pena os cartões Elite do Santander Select? Sim, são cartões que tem a mesma pontuação praticamente do mercado 1.5 por dólar gasto E a validade dos pontos? Validade dos pontos, 36 meses para esses cartões Leandro, é um cartão legal de mercado? Sim, gente Ele é um cartão que pontua 1.5 por dólar gasto Tem todos os benefícios da bandeira Visa Platio e da Mastercard Platio Ele é até acima da média do mercado O mercado geralmente dá 12, 24 meses Ele dá 36 meses Além disso, ele pontua 1.5 Geralmente o mercado pontua 1.3 1.4 1.5 baseado a compras mensais Ele não é 1.5 Para qualquer compra Se você é cliente de varejo Você teria que gastar aí 4 mil reais ou mais para isentar a anuidade Se você é cliente Santander Van Gogh ou Select Pode ficar 100% isento da anuidade a partir de 2 mil reais Uma porquê? Você já ganha 50% Já sendo Van Gogh ou Select Então já tem um benefício legal Mas Leandro, eu tenho esse cartão e gasto 3.500 reais por mês Com o cartão E é pontuado 1.5 Eu estou certo em manter esse cartão pagando a anuidade dele? Então vamos fazer uma continha para a gente entender Você gasta 3.800 por mês A 1.5 por dólar gasto Vamos dizer que o dólar está 5,25 Você teria então 1.086 pontos usando este cartão por mês no Santander Vezes 12 Você teria 13 mil pontos por ano com este cartão 13 mil pontos com este cartão Não é ruim perante o que o mercado paga por aí Então você tem mais ou menos 13 mil pontos com este cartão Pelo que ele tem de benefício para o cartão Que eu acabei de falar para vocês Acaba sendo vantajoso Só que se você conseguir a isenção de pelo menos 50% Aí seria ótimo Porque você pagaria metade desta anuidade Acaba sendo interessante pelo que tem no mercado Então é uma versão muito boa É um cartão muito top Perante o que tem no mercado Então você está errado em ter um cartão Elite? Não Se o seu perfil contempla ter um cartão Elite Não contempla ter um cartão Black e Infinity Logicamente que você está no caminho certo Este é o caminho Se você se adaptou e entendeu que o cartão faz parte do seu dia a dia Show de bola Está certíssimo usar ele na versão crédito Para transformar em pontos para você E aí você vai poder Junto ao Esfera Tentar ganhar mais pontos Junto ao Shopping Esfera Ganhar cashback Usando o seu cartão Elite Se você tiver condições De dar o upgrade Junto ao cartão Black ou Infinity do Santander No caso Unique Visa Infinity Ou Unique Mastercard Black Show de bola também Porque pontua dois pontos por dólar gasto No entanto Essa versão Platinum Ela é equivalente ao mercado E ele tem todos os benefícios Geralmente que o mercado tem também Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Aqui no canal Cartões de Crédito A outra renda Vamos para os abraços então Ademir Cavalcanti Um grande abraço Jusinei Queiroz Um grande abraço Natália Silva Um grande abraço Lucas Nunes Um grande abraço André de Oliveira Um grande abraço para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado deste vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau